Fala, meus queridos. A direita tem duas análises diferentes, mas as duas dão a vitória à direita. Uma análise é do tic-tac, tic-tac, que o Brasil vai mudar agora, vai impeachment os juízes, a Suprema Corte agora. Vai ter uma mudança nesse exato momento, nesse ano. A outra análise é que a direita irá mudar em 2026. 2026 começa a mudança, para 2027 trocar a Câmara, trocar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ter um presidente da República na cabeça e construção do bolo. O Bolsonaro tem feito isso. A pergunta para você é o seguinte, qual das duas análises você concorda? Você concorda que o Brasil tem que mudar ainda esse ano? Ou você acredita que você gostaria que isso acontecesse, mas isso não vai acontecer? Então você acredita que realmente vai acontecer somente em 2026, começando em 2027? Vá no comentário e faça ali o seu argumento. Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, para você que está aqui, você fala assim, Fábio, eu acredito que a mudança será agora, o impeachment será agora. Eu quero que você reflita nesse vídeo, que eu vou botar para você rapidinho. Eu vou tirar o som, porque o som certamente vai dar problema no canal. Mas olha isso aqui, reflita nesse vídeo. Vamos lá. Reflita aí, pessoal. Você acha que isso aí, isso vai realmente mudar o nosso Senado? Você acha que isso aí, vamos ter votos suficientes para impeachment os juízes da Suprema Corte agora? Vocês realmente acreditam nisso, o pessoal do tic-tac, o pessoal que diz, oh, Fábio, 26 não chega, 26 já era, 27 já era, não, tem que ser agora, agora vai acontecer. Então, eu quero que você me explique como que isso irá acontecer. Como que isso irá acontecer? Nós temos o nosso Senado, nós lutamos em 2000, dois anos atrás, nós lutamos quase dois anos atrás, para a gente elegir o presidente do Senado. Nós não conseguimos elegir o presidente do Senado. E o presidente do Senado, nós fomos fracassados, nós tivemos o quê? 34 votos, se eu não me engano. Como é que a gente, nós que tivemos 34 votos, não mudamos absolutamente nada, agora vamos conseguir 54? Incluindo com esse senador aí dançando, bailando, enquanto o povo está tomando na mandioca. O que você acha? Então, essa visão é uma visão que eu mostro para vocês, cara. Não vai acontecer. Se você estiver aí no tic-tac, se você estiver aí no mediatismo, se você estiver nessa visão aí que as pessoas estão falando para você, tem que ser agora, porque se chegar na 26 vai ser pior. Pessoal, pelo amor de Deus, pessoal. Agora, diferente de vocês, a maioria aqui no pessoal do meu canal, a gente acredita que a vitória será em 2026. Nós acreditamos que será em 2026. Em 2026, a gente tem o que a gente fala aqui, vou mostrar para vocês aqui, olha isso aqui. Bolsonaro acata sugestão de Valdemar e admite Marinho, em vez de filho Eduardo, na presidência do PL. Então, vamos lá. Primeira coisa, o presidente Bolsonaro, enquanto várias pessoas criticam Bolsonaro em vão, eu vi várias pessoas atacando o presidente Bolsonaro, pessoas que realmente não estão vendo, pessoas sendo levianas, que Bolsonaro se vendeu um centrão, que Bolsonaro de esquerda, quer dizer, um absurdo total. Tem pessoas boas caindo nessa narrativa, ou estavam caindo nessa narrativa, já não estão mais, começam a ver que foram enganados. Mas, enquanto o Bolsonaro estava começando a preparar o bolo para 2026, preparando vários vereadores, vários prefeitos, tivemos mais de 15 milhões de votos, agora com mais votos, agora no segundo turno, vai ser uma vitória esmagadora. Então, o presidente Bolsonaro trabalha para 2026, já em 2026, ele já troca o presidente do partido, ou seja, coloca o que todos nós aqui acredito que nós iremos concordar, que ele está botando o Marinho como presidente, eu acho que todos nós vamos concordar. O Eduardo Bolsonaro será colocado como uma peça estratégica dentro do PL, onde ele vai levantar militância. Nós tivemos agora, esses dois meses, uma situação muito difícil. Enquanto o Bolsonaro, a liderança da direita, mostrava para as pessoas o que fazer, as pessoas brigavam, se dividiram, vários youtubers se dividiram, várias pessoas, deputados de direita, como Ricardo Salles, Nicolas, vários deram um tiro no pé por questão de falta de, eu diria, comunicação. Então, existe um problema, existe uma falta de comunicação, existe um grupo da direita brasileira que não está entendendo o jogo. Então, o Eduardo Bolsonaro ficará com essa parte. E aqui o Eduardo Bolsonaro fala algumas coisas. Vamos prestar atenção no que o Eduardo Bolsonaro falou aqui. Se você não assistiu a live desse programa aí, assista, porque ela foi sensacional. É basicamente tudo que eu falo aqui no nosso canal, principalmente em nossas lives. Mas, se você não assistiu ainda, assista, porque vale a pena. Vamos lá. Deixa eu fazer só mais um parênteses aqui, aproveitar que a gente está no programa onde a gente tem tempo para falar. Por exemplo, a candidatura do Rogério Marinho ao Senado, a presidência do Senado. Foi bacana, foi legal, eu gostei. Realmente chegou um momento que a gente achava que tinha boas chances, acabou não vingando no final. Mas, aquela candidatura dali, foi um all-in que acabou sacrificando várias presidências de comissão. Qual presidência de comissão o PL tem importante ali no Senado? Não tem, foi uma estratégia adotada. Eu só estou chamando a atenção, porque daqui a pouco vai ter eleição da Câmara. Primeiro cheiro do ano que vem tem eleição da Câmara. O jogo está sendo jogado já, todo mundo está sabendo. Se a gente tiver um gato intergaláctico, candidato, o cara vai ferrar com a presidência de comissão de segurança pública, a presidência de credência, a presidência de CCJ, a presidência de educação. A gente está vibrando aí legal, o Nicolão está lá na presidência da comissão de educação. Porque é o ano em que está sendo tratado no plano nacional de educação nos próximos 10 anos. Mas olha só o que a gente tem. E aí, se a gente for votar no cara de centro para a presidência, porque a gente sabe que o cara da direita não vai ganhar. Vai vir gente, os gatos intergalácticos, ou a direita limpinha, vai chegar aí, ó. Vai dar porcada. Então acho que eu volto ali na crítica assertiva do crime. A gente tem que jogar aberto, com transparência, para fazer sentido para as pessoas. Sem ter vergonha de assumir isso daí. Isso daí não é virar central. Eu não mudo minha opinião sobre aborto, sobre liberdade, sobre voto na amnistia, com base nisso daí. Nossos valores são negociados. Agora, estar com a camisa do time dentro de campo de futebol não dá mais para se comportar como torcida. Pessoal, aqui o que Eduardo Bolsonaro está falando é uma estratégia política. Aqui ele está falando de política. E a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que não sigam o meu canal, eles não sabem muito de política. Eles sabem muito de achismo, tic-tac, coisas assim. Mas política, o que as pessoas estão confundindo, por exemplo, é exatamente isso. Ele está aqui clarificando para todo mundo o que é política. Quando você aposta num presidente da Câmara de pura direita, quando você aposta num presidente do Senado de pura direita, o que acontece? Você se torna o opositor daquele outro candidato. Quando você perde, como nós perdemos o Senado, porque nós fomos com o Rogério Marinho, o que aconteceu? Nós perdemos todas as bocas. Porque o Senado, o mais importante é a cadeira, o presidente do Senado. Mas aí você tem o vice, você tem várias cadeiras que são importantes. Quando você apoia o presidente do Senado e ele ganha, você ganha o apoio. Você ganha vice-presidência, você ganha cadeiras, você ganha várias coisas que podem mudar o Brasil, onde a gente consegue fazer política e melhorar o Brasil. Quando a gente decide, vou bater de frente com esse senador, vou trazer um cara da direita limpinha, direita pura. O que acontece? Se você perde, então você perde todas as bocas. E o que a esquerda começa a fazer? A esquerda começa a deixar com que essa direita chuta a porta, a direita revoltadinha, que querem fazer tudo sozinho, que nós somos a direita e nós somos a direita, chutamos a porta e fazemos tudo sozinho. Nós não entendemos de política, nós queremos ganhar política força. Então, essas pessoas da direita chuta a porta, o que eles querem? Eles querem que a gente coloque à força uma pessoa com presidência no Senado sem que a gente tenha votos. Ou seja, cara, tentar bater de frente com o presidente do Senado quando a gente não tem votos é simplesmente jogar o ouro na mão do bandido. Então, esse que é o problema que muitas pessoas da direita chupa a porta não entendem. Fábio, eu não quero o Alcolumbo na presidência. Você não quer? Eu também não. a minha visão é que em 2026 a gente pode eleger mais senadores para tirar o Alcolumbo da presidência e colocar alguém de direita. Mas, no momento, estrategicamente, é apoiar o Alcolumbo. Fala, Fábio, estamos apoiando o cara errado. Meu amigo, ou você apoia o Alcolumbo ou você vai contra o Alcolumbo. Se você for contra o Alcolumbo, o que vai acontecer? O Alcolumbo vai ganhar de qualquer jeito e aí a gente perde uma suposta vice-presidência, perdemos as mesas, perdemos a porra toda. Então, a gente não consegue fazer política. A gente anda um ano para trás. E a mesma coisa na Câmara dos Deputados. Conforme a gente vai brigando na Câmara dos Deputados, não querendo o que está lá, o que acontece? Se forma um inimigo. Aí o Lula, o Lula de burro, nesse aspecto, não tem nada. O que o Lula vai? O Lula se aproxima àqueles do Centrão. O Lula se aproxima no Senado. Então, o Lula vira o parceiro. Então, você tem o presidente do Senado e o presidente da Câmara que, ao invés de ser oposição, porque o centro pode ser oposição, mas se você ataca o centro, então o centro agora vai ser governista. Então, o que você prefere? Você prefere ter um centro governista ou um centro oposição? Aí você fala assim, igual o Salles, aquela besteira que o Salles falou. Ah, é melhor perder em pé do que ganhar de quatro. Cara, isso foi muito mal, porque agora, pensa agora, pessoal, é melhor perder em pé do que ganhar de quatro? O que você vai fazer? Você vai votar para o Boulos em São Paulo? É isso? Ele não vai votar? Você vai votar em branco? Entendeu? Então, o negócio ficou muito feio. Então, a gente precisa analisar. O Quinho aqui, ele faz um complemento nessa análise. Vamos lá. O que eu estou falando aí, só para encerrar, é o seguinte, gente, para vocês os números, no máximo, na melhor da melhor da melhor da melhor das hipóteses, você junta aí, tem 160 deputados de direita, e eu não acho que tem 160. Assim, demais a direita. São 257 votos para vencer. Se você não está no bloco vencedor, além das comissões, você não tem cargo na mesa diretora. Quer ver um cargo muito importante? A primeira vice-presidência. Você não tem comissão, você não tem um cargo na mesa das diretoras, e você não tem a vice-presidente. Então, eu preciso que vocês entendam de política. As pessoas que entendem de política, mas Fábio, eu quero alguém de direita. Não temos votos suficientes para isso. Entenda, por favor, pessoal. Quando o Lira está de férias, quem assume, o primeiro vice-presidente, pode pautar o que quiser, basicamente. Óbvio que vai pautar qualquer coisa, que isso também não vai ser um safado. Mas o próprio Lira às vezes sai e fala, ó irmão, assume aí para pautar tal pauta, porque eu não quero me queimar. E rola disso muitas vezes. Rola aí esse acordo. E você está lá na mesa. Imagina, gente, espaço físico. Imagina a relação que você tem com pessoas que você conhece. Local de trabalho. A pessoa que trabalha do seu lado, mesmo que você não goste dela, você não acaba sabendo do que rola na vida dela? Os problemas é impossível. Se você está do lado do Lira, você está do lado dele, você pode estar linchando o saco. O Lira não faz isso não. O Lira é acesso a uma pessoa. Não é porque você é um deputado que você tem acesso ao Lira. Mas ser o primeiro vice-presidente, aí você tem que estar do lado da mesa. Lá tem espaço físico que está sendo dividido. São essas pequenas coisinhas da vida que a gente tem que começar para prestar também atenção. Aí nesse discurso aí, eu gosto do termo dos cobrões da Índia, porque a língua venenosa. Vê o Marcel Van Raten, junto com o Ricardo Salles, para falar que tem que ter candidatura própria. O Marcel colocando o nome dele, de disposição e o Salles falando, melhor perder de pé do que ganhar de quatro. Não, gente, não é assim que tem que ter vitórias. Não existe nenhum ganho nisso daí. É só vender discurso para militância. O Partido Novo só tem três deputados. Não importa se o Partido Novo vai estar no bloco vencedor, no bloco perdedor, eles não vão ter direito a nada, porque eles não têm bancada. Então, para eles, o melhor realmente é o discurso. Fica de boa com a militância, paga de brabos, mas no final do dia não entrega nada. A gente falou que dá pauta da Anistia. Olha que malvadeza. Imagine você fazer política em cima do sofrimento dessas pessoas. De mães e pais, de filhos que são órfãos, de pais vivos. Deltan Dallagnol, ele atacou a agenda da Anistia, ele enfraqueceu, ele inventou uma fake news falando que tinha um cordão para levar Bolsonaro. E aí entra também no que a gente falou atrás, que ninguém desmentiu o doutor Dallagnol. Todo mundo num pacto de silêncio. Por quê? Porque o doutor acha que tem audiência também. Assim, não dá para ser assim. Se vocês querem ver o Brasil melhor, se vocês querem ver o Brasil marchar em alguma direção, tem que ter um pouco mais de responsabilidade. Tem que ter um expurgo. Talvez você vá falar um expurgo. Tem que expurgar algumas pessoas. Tem que haver a verdadeira divisão da direita. Divide, ó. Desse lado tem a direita, que é fazer política. Eles são políticos, querem fazer política. Tá aqui. E do lado de lá tem os revolucionários. Pé na porta, cheio do que quiser. Os cabraus, uma direita pura. Pronto, vai lá. Um tem um lado, outro tem o outro. Na hora que tiver uma pauta importante, tenta se unir. Entorde uma pauta. Mas na hora de fazer política, cara, vai lá, faz a campanha de vocês. Pelo amor de Deus, não fica usando a imagem de Bolsonaro. Vocês já mostraram a campanha de vocês. Então segue lá, o caminho de vocês. E tamo aqui. Tema essa outra direita. E eu acho que assim vai fluir muito melhor. Não vai frustrar a expectativa, não vai frustrar nada. Sabe que vamos que vamos. Vida que segue. Pessoal, esse foi um dos melhores vídeos que eu já assisti nos últimos anos sobre política. Uma aula de política. Não é a direita chuta a porta. Aqui a gente chuta a porta, nós falamos sozinho, a gente faz tudo sozinho, eu sou eu. É melhor perder em pé, não, é perder em pé do que ganhar de quatro. Toda essa babaquice. Isso aí, cara, isso não é o erro dessa direita chuta a porta. Aí o pessoal da direita chuta a porta, aguarda um novo. Não, vamos fazer o Manhattan ou o presidente. Pessoal, eu entendo, pessoal. Não sei se vocês vão entender. É claro que seria sensacional ter o Manhattan como presidente. É claro que seria sensacional a gente ter o Flávio Bolsonaro como presidente do Senado. Mas nós não temos votos. Por isso que eu prego pra vocês, eu falo pra vocês de 2026. Aí a pessoa fala assim, mas Fábio, 2026, isso, isso, isso. Pessoal, acredite e lute somente isso. Eu e você temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é o seguinte, fazer vídeo, compartilhar os vídeos, pressionar os deputados e votar. Essa é a nossa parte. Se a gente já faz isso, as coisas vão melhorar. Aí o Eduardo Bolsonaro continua falando uma coisa interessante aqui. que vai fazer campanha, ele não consegue chegar naquela pessoa, principalmente na esquerda, aquela pessoa que às vezes é enganada por um candidato do PT, do PSOL, do PDT, um sem escrúpulo, que chega ali e você vai falar pra ela de todo respeito, mas de Olavo de Carvalho, de Mises. A esquerda não conseguiu chegar ao poder falando de Karl Marx e Engels pra lá e pra cá, de Gramsci. E a gente tem que ter essa noção. É um assunto que eu gosto, a gente gosta de debater, de falar, mas isso daí é a teoria, é o tópico, é pra você ter o seu norte. O cara do voto de vereadora, ele quer saber o seguinte, ó, a minha casa aqui tá... Pessoal, isso aqui é muito importante o que o Eduardo tá falando, né? É ótimo a gente ler livros, é muito bom ler livros sobre o socialismo, sobre o comunismo, ler livros sobre a visão libertária, a visão conservadora, isso é ótimo. Mas a maioria do povão, ele quer saber o seguinte, quem consertou a luz, quem pintou o chão, quem cortou o mato, quem fez... É isso que eles querem saber. O povão não é um povão ideológico, entendeu? É um povão de ação. Então, para que a gente tenha uma grande, um grande bolo, uma grande base em 2026, a gente precisa eleger vereadores, deputados, senadores, prefeitos, toda essa base, o povo vai votar nessas pessoas através do que o povo pode fazer. O que que eles podem fazer? O que que vocês, políticos, podem fazer para o povo? Coisas práticas. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito forte que a gente tem que entender. E não entenda mal. O Eduardo não tá dizendo que não é bom ler, não é bom estudar, não, isso é insinente. mas, para a maioria das pessoas, o que importa é você trocar uma luz, é você consertar. Então, essa visão do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, é sensacional. Por isso, que agora, que tudo indica que o presidente do PL, ele vai ser o Marinho, aí ele vai se comunicar com o Bolsonaro, o Bolsonaro vai poder agora ser realmente o gerente, o dono, entre aspas, do partido. O Eduardo Bolsonaro, ele pode vir por trás e tentar levantar essa militância da direita brasileira e criar essa comunicação que tá faltando da direita. O que tá faltando da direita agora é comunicação, é entendimento, é que, por exemplo, aquilo que eu sempre falo pra vocês no meu canal, o Ronald Reagan, o Ronald Reagan criou o 11º mandamento, você tem os 10 mandamentos bíblicos, e o Ronald Reagan, uma coisa muito bacana, ele criou o 11º mandamento. O 11º mandamento era o seguinte, que todos os republicanos, eles concordavam com a liderança, ou seja, ninguém vota contra um republicano, ninguém atacava um republicano, todos votavam a favor e todos votavam contra, ou seja, era uma liderança, todos votavam em bloco, era o 11º emenda. Você é direita, você não ataca a direita, você é de direita, você vota com a direita. Às vezes você não vai gostar, mas você vai votar junto, porque a maioria das vezes você vai gostar. Então é isso que o Eduardo Bolsonaro está querendo criar no Brasil. Vamos lá, continua. ...nos pedaços, minha rua está com buraco, está passando ônibus aqui que eu não quero que passe na minha rua, o posto de saúde está sem agulha. E aí, quando eu apoio um vereador, eu já falo para ele, ano passado eu destinei essa emenda aqui para a saúde, você pode falar com o seu eleitor que foi você que trouxe, que você representa os meus olhos aqui na cidade, e ainda vou te garantir mais uma emenda ano que vem. Se você for eleito, eu vou voltar aqui contigo para destinar uma emenda, e quando sair essa emenda impositiva, você vai ali e faz a sua propaganda, porque o cara quer ver benefício. Ele quer ver o seguinte, cadê o hospital, cadê a reforma da escola? Quando a gente botou a escola cívico-militar em Taubaté, eu botei uma emenda lá para reformar a escola também, na região mais carente de Taubaté. Então, esse daí é um pouquinho do que o Arthur falou, do trabalho formiguinha. É um trabalho que, às vezes, quando a gente posta na rede social, ele não faz tanto sentido, as pessoas não se interessam tanto, normal, não é um tema nacional, mas vai redederando na localidade. E dessa maneira, a gente vai colhendo os frutos e vai entrando na área, entre aspas, do centrão. Que o deputado de centro, ele é normalmente eleito com base nesse tipo de trabalho, que agora a gente está fazendo também. Então, sensacional. É aquela coisa, não saia do foco. Não é que a direita está virando o centrão. É que o centrão está virando direita. Você não tem como fazer política sem usar o centrão. Então, você está vendo duas direitas aparecendo agora no Brasil. O conservador, que somos nós, que somos os conservadores, pé no chão, direita raiz, e a direita chuta a porta. Que eles não conseguem compreender que nós precisamos fazer política. O cara é político para fazer política. Se ele não, ele usar o centrão para fazer coisas no Brasil, nunca nós iremos ter resultados positivos. A gente nunca vai vencer. Então, qual a visão? A visão é, em vez de tic-tac, tic-tac, de que agora o impeachment vai sair, isso vai acontecer, cara, esquece do tic-tac, esquece do imediatismo, vamos focar na base, trabalhar para 2026, 2027, se a gente lutar junto, conseguirmos eleger 54 senadores, conseguimos colocar uns 160 deputados, o que a gente vai fazer? A gente vai impeachment o juiz da Suprema Corte. Entendeu? Nós teremos uma base, essa base, vamos elegir a cereja do bolo, vamos ter a cereja e o bolo completo. Então, a vitória, começa, então, o Brasil melhorando muito, o Brasil endireitando. Mas para que isso aconteça, a visão tem que ser 2026 para começar em 2027. Então, Deus abençoe a todos vocês, tenham um dia maravilhoso, vejo vocês no próximo vídeo. Abraços.